Música Música Oi galerinha, São Paulo do Paraquedismo Hoje, sexta-feira, estamos aqui com essa turminha que vai ser jogado avião. E agora é a vez da Olivia. E aí, Olivia, tudo bem? Tudo, tudo. Preparada aí, mulher, pra essa aventura? Conta pra gente de onde surgiu essa ideia que a gente colocou nessa roubada. Meu tio. Cadê? Tá ali ocupado. Na hora que eu falo já, sentei na hora. Bora lá pra cima, então? Bora. Seguinte, mulher, nossa aventura começa lá em cima, 12 mil pés de altura, aquele céuzão azul, a mais de 200 quilômetros por hora em queda livre, beleza? Vamos lá? Vamos. É isso aí, divirtas, um salto pra gente, valeu. E aí, Olivia, beleza? Bora lá pra cima. Decolagem atualizada pra voltar agora, só de paraquedas. É nóis, vamos, divirtas-se. E aí, mulher, tudo bem? Não, fui. É, tô curtindo o passeio aqui em cima. Tô curtindo o passeio? Tô curtindo, mas tudo bem, pessoal. Tá dando uma ansiedade, uma nervosia. Ó, dá uma olhadinha aqui, ó. Estamos enxergando a 100 mil pés, metade do caminho, beleza? Metade, senhor, né? Bora lá pra cima. Bora. Mais uma vez que eu ligar essa câmera, eu vou estar lá fora esperando, beleza? Bom salto pra gente. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí, conta pra gente como que foi. Maravilhoso, não dá vontade de cair. Bora de novo? Recuperar, se eu me recuperar eu consigo de novo. Isso aí, parabéns. Toca aqui, valeu. Galerinha, isso aí faz igual. Vem pra cá, São Paulo, pra quem diz valeu. Valeu. Até lá.